Oi parceiro, eu sou o Diego Matos e eu estou aqui do lado do Lucas. O Lucas foi meu aluno do treinamento presencial em turma que eu dei esse final de semana em Belo Horizonte. No meio do treinamento, quando eu fiz algumas demonstrações práticas e ele começou a perder a timidez, o medo de abordar mulheres e começou a abordar, ele me falou um negócio que eu pensei assim, cara, isso aí que eu estou tentando passar para a galera. Tu faria um vídeo para mim falando exatamente isso, para a galera? Cara, eu faço. E eu queria que tu dissesse, Lucas, o que tu me falou, o que tu viu no treinamento presencial? Depois que eu comecei a dar feedback para vocês, comecei a dar os toques, o que começou a ver na balada que tu me falou? Cara, na balada todo mundo conhece, tem aqueles caras fortões, parece um armário, um guarda-roupa, tão grande que é, e acham que só com o corpo vai conseguir pegar a mulher, ou com dinheiro, status, essas coisas. E na balada não é nada disso. É você chegar, abordar, bater um papo descontraído e conseguir pegar a mulher. E quando é que tu percebeu isso na balada? Cara, eu vi muito isso na balada. Tipo, tinha um lá, uma cena que eu vi, presenciei, que o cara parecia um brutamonte, segurança da balada, ele era muito mais grande ainda que as seguranças. E ele chegou, a menina estava indo para o banheiro, e ele chegou e segurou o braço dela, puxou ela, ela só olhou para ele assim, com aquela cara de, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Aí, na hora, ele percebeu o erro dele, não sei, e murchou e foi, saiu e foi conversar com os amigos dele. Tipo, ficou com vergonha, ouviu o erro e tentou corrigir e saiu. E você, que não é nada fortão, estava abordando todo mundo? Foi, desse jeito. Percebi que não é status, não é poder, nem nada disso. É você chegar, conhecer, naquele momento é duas pessoas se conhecendo, praticamente. Batendo um papo legal e interessante. É isso que eu quero passar para vocês. E uma das questões mais importantes para eu poder passar para vocês é o seguinte. Lucas, você é rico? Nada. Estou quebrado, praticamente, por enquanto, mas estou melhorando e evoluindo sempre. E você fez o treinamento presencial, certo? Muita gente fica falando, tem a crença, e você provavelmente tem essa crença, de que homem rico consegue pegar mulheres bonitas. De fato, elas querem segurança financeira. Mas e você, que não é rico? O que você vai fazer? Você vai esperar ser rico para depois conquistar uma mulher? Você tem que lutar com as armas que você tem. O Lucas fez meu treinamento, ele não é rico, não é sarado, não é o Brad Pitt. E mesmo assim, ele foi para cima. Você luta com as armas que você tem. Você não pode esperar, esperar ser rico para depois começar a conquistar mulheres. Ah, você pode também ter essa opção. Você pode esperar a vida inteira ser para virar milionário, aí você começa a conquistar mulheres. Mas aí você vai ter que ficar no seu quarto se masturber no resto da vida. E que geralmente é por interesse. Exatamente. Interesse. Ou seja, a escolha, ela é sua. Ou você toma uma atitude ou não. E o Lucas me falou uma coisa bem interessante no elevador. Quando ele veio hoje filmar em Fields meu, né? Eu pedi para ele, cara, aproveitando, né? Querendo abusar, você pode filmar em Fields? Eu preciso filmar uns três em Fields só em BH, só para mostrar para a galera. Ele falou, não, eu não filmo. E ele falou um negócio que eu fiquei pensando e que eu não tinha tido esse estalo para passar para você. Quando você escolhe um mentor, você investe dinheiro seu. No mentor errado, você paga muito caro. Demais. Por exemplo, se o Lucas tivesse... Graças a Deus eu pude ensinar ele, espero que ele tenha saído satisfeito. Mas, se você não vai falar aqui no vídeo não, tá? Estou brincando. Então, se você é um cara que vai contratar um mentor, seja em qualquer área da sua vida, seja na financeira, seja na sedução, seja no desenvolvimento pessoal, se você acha que é aquele mentor e você escolhe o mentor errado, que não te mostra a prática real, você vai gastar dinheiro à toa e você vai pagar muito caro por isso. Qualquer pessoa pode botar merda na sua cabeça. Você vai contratar um cara que te ensina a ganhar dinheiro. E o cara anda de ônibus, o cara vive num barraco. É um preço caro que você paga, você gasta dinheiro à toa. Então, em qualquer área que você vá, eu te recomendo a procurar um profissional que te mostre realmente o que ele faz, ele realmente mostra a prática. Uma coisa que... Igual uma frase que eu já escutei é não aceite conselhos de quem nunca chegou aonde você quer chegar. Então, é botar a cara na internet, pesquisar o que melhor te atende, o que você acha, o que te mostra na prática o que você quer, o objetivo que você quer alcançar e contratar o melhor serviço que lhe cabe. Por que eu não fosse naquela menina que eu mandei ali? Ah, cara, ela era batim, eu queria ir na aula, agora eu posso escolher. Ah, agora tu pode escolher? Posso, hein. Por quê? Poder de escolha, a gente pode chegar no que quiser, o tanto de mulher que tem no mundo, cara. É verdade, e tu acha que, sinceramente, do teu ponto de vista, os mindsets, os mindsets que foram passados ali, que eu passei no treinamento sobre acabar com o medo, funciona? Tá sentindo mudança ou não? Funciona, cara. Muda totalmente o seu pensamento, muda a sua forma de agir também, porque você passa a ser mais descontraído, não se importar muito com o que as pessoas pensam. Isso é bom, não só com relação às mulheres, mas com relação a tudo na sua vida. Você pode ser mais descontraído e chegar no seu chefe, por exemplo, e de um aumento. É muita, a evolução é fantástica. Tu achou que, tipo, essas técnicas pra mudar o mindset e mudar, se ter o medo de chegar em alguém ou ser cara de pau em várias coisas na tua vida, tu achava que isso era possível ou não? Cara, no começo eu achava difícil, mas agora eu acho super fácil. É igual ir na padaria e escolher um pão. Então você vai lá e escolhe o que você quiser e chega e pronto. Se der, deu. Se não der, não deu. Problemas. Ela pode estar de TPM ou alguma coisa assim, terminado um namoro. Não faz tanta diferença. Olha o tanto de mulher que tem no mundo. Você vai ficar esperando a mulher que seus amigos escolhem pra você ou a que dá pra ficar mais feinha da balada, da sua escola, do seu curso, do seu trabalho? Não, cara. Você pode escolher. Tu era assim? Não. Tipo assim, os amigos te escolhiam ou escolhiam as meninas pra ti? Ó, que a menina tá solteira, vai lá ficar com ela, você não tá fazendo nada. Mas mesmo escolhiam as, tipo, mais feinha, mas a gente pode escolher agora, é o que há. Mas tu era desse tipo de cara que, tipo assim, ó, tu chegava pra pegar a que sobrava e os teus amigos já chegou a ficar. Os teus amigos indicaram, ó, fica aquela lá, tu foi lá e ficou. Já, já, já. É bom ou é ruim isso? Não, não é bom, né, cara? Tipo, nós homens ficam com aquela coisa. Você vai mexer na gaveta do seu colega? Não vai, né? É verdade, é verdade. Então hoje, em relação a antes, tu achou que evoluiu? Demais, demais. O negócio é colocar a cara pra bater agora e prática. Exatamente, exatamente. Então vamos pra mais abordagem, então. Transcrição e Legendas Pedro Negri